Ah, cara, olha só, o Olaiver mandou aqui, ó, salve, salve a família. Primeiramente, Nabote, você é um gênio, te amo. Ed, adoro suas imitações, etc, mas eu queria mesmo que você contasse quando falaram que você era filho do Moacir Frão KKK. Eu também quero saber agora. Eu tava participando do Quem Chega Lá, no Domingão do Faustão. Aí tava eu, Tiago Ventura, Renato Albani, Glauber Cunha, era essa galera, a gente participando da primeira eliminatória. E aí, o Tiago se apresentou, o Cláudio se apresentou, eu me apresentei, e aí eu ganhei a primeira eliminatória. E aí eu fiquei lá no palco, um pouquinho, conversando com o Faustão, aí o Tiago volta, os caras vão falar com ele, né? Fala, porra, o Ed ganhou aí, né? Aí o Tiago, é, porra, mas também, o maluco é filho do Moacir Franco, pra ele é fácil aqui dentro. Aí eu quero, é sério que é filho do Moacir Franco? Sério. E aí, eu saí do palco, voltei pro Camarim, chego no Camarim, os caras, pô, adoro teu pai. Falei, caralho, meu pai, admiro muito o trabalho do teu pai. Falei, pô, meu pai é advogado, não sabia que a galera sabe. E ficou um tempão, até hoje, teve um maluco que eu encontrei esses dias, falou, pô, teu pai teve mal esses tempos, né? Falei, teve. Falei, pois é, mas também já, com 80 anos. Falei, não, pô, meu pai tem 56. Ele falou, 56, Moacir Franco? Eu disse, não, pô, meu pai não morreu assim pra mim. Aí ficou, até hoje, tem gente que acredita por causa disso. Que doideira, boato, boato, boato. Você vê que as pessoas já lidam diferente quando o seu pai é famosão, né? É, exatamente. Aí chegou um momento que eu não negava mais, entendeu? Os caras falaram assim, a gente tava pensando aqui pra você, Ed, num projeto, a gente, primeiro que a gente gosta muito do seu pai, né? Eu falei, meu pai é forte. Fonte inesgotável da inspiração. E pior que é verdade, né? E o pior é que ele te dá realmente onde fica a maneira. Faz as piadas prontas. Faz as piadas prontas. Faz as piadas prontas. Faz as piadas prontas.